Agora são 22 para as 8 na tarde FM. Olha, nas últimas semanas a tecnologia voltou a dar um salto e alcançou milhares de usuários em todo o mundo que passaram a contar com o uso da inteligência artificial na produção de textos e imagens. Mais famoso entre os recursos hoje disponíveis, o chat GPT tem sido, sem dúvida, uma novidade para os amantes de automatizações. Enquanto muita gente tem usado o recurso para otimizar entregas e acelerar processos criativos, a novidade chega também para quem ainda está com o cérebro em formação. E seria isso um problema? Pois a gente aprofunda o assunto e conversa agora com o empresário e especialista em ginástica para o cérebro, Daniel Barreto, conosco aqui no IC Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Muito bom estar aqui com vocês. Eu fico imaginando em relação a esse chat GPT, quem conseguiu já acessar a plataforma, no mínimo deve ter ficado encantado, não é? Porque é de fato fantástico, ali você tem uma ferramenta que facilita a vida, não é? Para quem busca criação de textos, enfim, é uma inteligência artificial fantástica. Agora, o foco dessa nossa conversa aqui, Daniel, que para as cabeças em formação, estamos aqui falando de crianças, por exemplo, não é? É uma ferramenta que representa um risco ou uma grande oportunidade? Bom, aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, não é? A tactologia, ela vem para ajudar a gente a ter mais tempo, não é? Mas quando a gente fala de criança, a gente tem que ter um cuidado, assim, especial, porque esse cérebro está em formação. E então, o que está acontecendo? Esse cérebro em formação, ele precisa de estímulos. E o chat GPT e outros tipos de inteligência artificiais, eles podem fazer com que esse cérebro fique preguiçoso. E isso não é bom para o desenvolvimento da criança. A criança, ela precisa de estímulos, precisa de sensações, precisa de experiências, de experimentar. Então, colocar num programa aquele tipo de pergunta, que já traz a resposta ali completa, vai fazer com que ele comece a ficar cada vez mais preguiçoso. O cérebro dela fique mais preguiçoso, sem ter aquele gosto pela busca, por aprender mais. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Agora, o cuidado que você fala é aquele velho cuidado que a gente também tem que ter com a utilização de telas, porque essas novas tecnologias estão aí sendo sofisticadas cada vez mais. Mas eu me lembro, eu me lembro, na minha juventude, quando começou a surgir o headphone. Prova de que ele ainda não tem, Ricardo, problemas ainda de memória. Ele lembra ainda da juventude. Pois é. E eu me lembro quando começaram a surgir os headphones, que, não é, fonezinho de ouvido, né? Para você ouvir um rádio, enfim. E o comentário que se fazia... Olha ali, um alienado ali, ó. Quer dizer, a gente vê que, num primeiro momento, essa ferramenta, um simples headphone, era visto como algo que ia deixar a pessoa alienada, porque fora do que estava acontecendo ao redor dela, a gente vê que a coisa não caminhou necessariamente nesse sentido. Não é? Você não acha que é a mesma coisa que pode acontecer com um chat, ou um chat GPT, como esse, por exemplo? Ou seja, num primeiro momento, a gente cria um susto, não é? Porque, opa, o que isso pode representar para o desenvolvimento intelectual das pessoas, das próprias crianças? Mas, lá na frente, será que não vai ser uma ferramenta utilizada nas escolas? Como é que você avalia isso? Eu tenho certeza que vai ser utilizada, porque o chat GPT e o seu tipo de inteligência artificial, qual é o objetivo dele? Ele reunir toda aquela gama de informações que existem e tentar, de uma forma, assim, vamos dizer, resumida, mas muito mais eficaz, tudo aquilo que se tem de dado disponível na rede. Então, você vai ter, assim, um conjunto de dados organizados, disponíveis para aquele tipo de pessoa que fez aquela pesquisa. Então, tudo vai depender de como a pessoa vai utilizar aquilo ali. Eu vou utilizar aquilo ali para poder automatizar algumas ações que são mecânicas? Ah, isso aqui eu posso, em vez de ficar pesquisando em um site ou outro, eu utilizo aqui essa inteligência artificial, que ele vai me dar todos esses dados de uma forma consolidada e confiável. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu utilizo esse tempo para outras atividades mais estimulantes, que tragam mais desenvolvimento, né? Que o nosso cérebro, ele precisa... O nosso cérebro, normalmente, é preguiçoso. Vou falar rapidamente sobre isso. Ele gasta em torno de 20% de nossa energia corporal. Então, tudo que ele puder fazer de forma automática, ele faz. É por isso que, quando a gente viaja, vai para um hotel, a gente escolhe uma mesa do café da manhã, no primeiro dia. No segundo dia, você, naturalmente, vai escolher aquela mesma mesa. Tem 50 mesas lá no salão do hotel, você vai escolher a mesma mesa. Ele não gosta de ficar fazendo mudança. Só que isso não é bom, porque ele não cria novas conexões. Então, se a gente não acostumar o nosso cérebro, o cérebro pode se acostumar ao que faz e ao que não faz. Então, o que faz? Se você faz com novidade, com variedade, com grau de desafio crescente, você está evoluindo sempre. Mas, se você se acomoda, você estagna e pode até declinar. Daniel, há um tempo a gente ouve educadores e, claro, quem tem crianças, quem está educando agora ou quem já se debateu com isso, no meu caso, minhas duas já estão mulheres, já. Mas, há muito tempo, a gente se debate com a coisa dos brinquedos que brincam sozinhos e que quase que dispensam a brincadeira, a coisa do fazer o brinquedo, do improviso, da criatividade e tal, que eu, pessoalmente, acho um barato. Adoro ficar olhando meninos brincando, as histórias que eles contam e tal. Já se debate muito a coisa da escrita, da letra cursiva, se ainda se vai ensinar a escrever, escrevendo de fato, ou somente com os dispositivos aqui, como o Jefferson está falando. E agora esse debate sobre o chat GPT. Então, eu te pergunto, diante da tecnologia, como fato consumado, inexorável, a gente não tem como fugir dela. Mas, tanto nessa primeira ponta aqui, quando a criança, quando a pessoa está se formando, quanto já na idade avançada, chegando na velhice, quando as memórias falham, estava brincando com o Jefferson, a gente se sacaneia aqui reciprocamente com essa coisa do envelhecimento, da idade, mas essa ferramenta que substitui tanto a gente assim, ela é ameaçadora, ela pode ajudar tanto uma criança quanto uma pessoa que começa a desenvolver algumas vulnerabilidades ao processo de demência de memória que, de repente, precisam de ajudas, de auxílios. A gente vê essa tecnologia também como uma possibilidade de nos socorrer, ou ela é apenas uma ameaça que já sai das telas do cinema e vem para a vida da gente? Eu não vejo assim como uma ameaça, eu vejo como uma oportunidade, mas tudo depende realmente da forma como a gente utiliza. O que a gente fala, principalmente na terceira idade, a gente precisa que essas pessoas tenham interação social, nós somos seres sociais, a interação social é muito importante para a pessoa idosa. Então, ele precisa de estímulos constantes. Então, a tecnologia é muito boa, mas muitas vezes ela está isolando as pessoas. Então, elas não estão saindo mais para se relacionar com outras, então isso pode ser um agravante. Mas pode também ajudar nesse aspecto da curiosidade. Então, o cérebro, ele, para ser estimulado, ele precisa de novidade, para se sentir, ele pode se interessar. Ele precisa de variedade para que ele não se entendi. E ele precisa de um grau de desafio crescente para que ele sempre se coloque à prova e ele tenha mais vontade de aprender. Esse tipo de tecnologia, que é o chat GPT e outras, ele pode fazer com que a pessoa fique mais estagnada. A criança, em relação às telas, tem um neurocientista francês chamado Michel Demirger, ele escreveu um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais. Até que o termo cretino é um pouco pesado para o nosso português. E o cretão, lá em francês, é como se fosse abobalhado, né? Então, ele defende que menos de seis anos não deve ter acesso a telas. Ele não deve ter acesso a telas. Isso a partir de seis anos, até oito por aí, uma hora, com supervisão dos pais. Outros cientistas acham que pode ficar entre dois a cinco anos, aquela uma hora, mas que esteja a participação do pai e da mãe. Então, que tenha a interação. A interação é o que vai fazer. Então, se você tem um filho menor, de cinco anos de idade, e o uso das telas tem sido algo assim inevitável, porque a gente tem percebido isso, então, que ele participe com a criança. Não seja o celular, por exemplo, uma babá eletrônica, né? Ficou ali, vou fazer uma coisa aqui, vou ficar fazendo o meu trabalho, deixo o meu filho lá com o celular na mão, ele está se divertindo. Isso não é bom, isso não é favorável. Mas, se esse tipo de tecnologia for utilizado para que a criança desperte a curiosidade, então, isso que é o papel da intermediação, da mediação na educação. O pai mediador, a mãe mediadora, ela vai conduzir essa criança para que ela desperte essa curiosidade, porque tudo é muito curioso, tudo é muito novo. Então, se ele utiliza essa ferramenta como motivadora para que ela conheça mais, ela procure mais sobre um assunto, a gente vê crianças de seis, sete anos se interessando pela astronomia, isso eu acho fantástico. Então, existem vários canais que podem favorecer essa curiosidade da criança. a criatividade também. Então, a criança vai imaginando cenários, essa capacidade de abstração é muito importante para a criatividade. Então, a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido, desde que seja conduzida de uma forma correta. Então, o nosso cérebro se adapta, como eu falei, a tudo que faz e a tudo que não faz. Se ele não faz, ele fica estagnado. Então, se ele está fazendo algo estimulante, se é inovador, se tem um desafio maior, ele vai se desenvolver, ele vai criar novas conexões sinápticas, ele vai se tornar mais ágil. Então, o que se pretende, com todo esse desenvolvimento da tecnologia, é que ela seja a nossa aliada. A tecnologia vai nos ajudar. Se for para terceirizar paternidade e maternidade, vai dar ruim, com certeza. Vai dar ruim, com certeza. E, às vezes, acontece muito isso, porque esse tipo de situação da inteligência artificial, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação ao quê? Pronto, olha, então vai exigir muito mais produtividade das pessoas. Então, você já tem tudo pronto. Então, vai criando mais ansiedade cada vez mais. A gente está vivendo em uma sociedade que as pessoas estão muito impacientes, muito impacientes, porque recebem tudo muito rápido. Então, quando tem um pouco mais de demora, as pessoas estão impacientes. Elas não têm paciência para esperar nada. Você está assistindo até, está lá no seu Instagram, você está vendo um vídeo, a pessoa que está lhe falando tem poucos segundos para prender a sua atenção, senão você vai lá e descarta. Então, você cria no seu cérebro um padrão de atenção muito baixo. Nosso cérebro precisa em torno de 23 minutos para se concentrar, mas a cada um minuto o seu cérebro lhe distrai. Então, você precisa desenvolver a atenção para você ter mais concentração, que é a habilidade de estar atento por mais tempo. Quanto mais atento e concentrado, você consegue ter mais demora. E que fique claro, penso que ninguém aqui está querendo ir contra a corrente, não é? Ou seja, essas novas tecnologias vieram para ficar. Acho que o que se discute aqui é a importância de estarmos alertas, atentos aos prejuízos que esse tipo de tecnologia pode provocar, especialmente para quem ainda não tem o discernimento necessário para fazer o bom uso desse recurso. Não é, Daniel? Agora, eu vejo que você é especialista em ginástica para o cérebro. O que você recomenda? Porque, tudo bem, então, mais cedo ou mais tarde, as crianças vão estar até utilizando um chat GPT da vida na escola. É bem possível que isso, de fato, ocorra. Mas como conciliar com a importância de disciplinar o uso dessa tecnologia, mas também com recursos que vejo a sua especialidade, ginástica para o cérebro. Existe isso? Ou seja, a gente pode conciliar essa apatia que uma tecnologia oferece com uma ginástica cerebral ao mesmo tempo? Pode, sim. A gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor como fazendo isso. A gente interagindo com ela. Então, não deixar aquela criança, por exemplo, só. Então, se tem a participação de um adulto, de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma professora, que ele está ali ao lado dela estimulando aquela criança, isso pode desenvolver muito bem. O cérebro, ele precisa de estímulos, a criança principalmente, porque o desenvolvimento cerebral de logo até 14 anos é imenso. Então, a gente precisa fazer os estímulos corretos, com novidade, com essa variedade, com esse grau de desafio, com a curiosidade, estimular a criatividade da criança, do adolescente, para que ele se sinta cada vez mais participante da sociedade e não isolado. Então, a tecnologia do chat GPT e de osso, certamente, vai ser inserida nas escolas, vai fazer parte da nossa vida cotidiana e a gente vai aproveitar o melhor que isso pode nos oferecer. Então, se ela vem para nos dar mais tempo, vamos aproveitar esse tempo, não para ficar fazendo algo que não seja engrandecedor, vamos aprender uma outra língua, vamos ler mais livros, porque a leitura é muito importante para o cérebro, a escrita é muito importante. Então, quando você escreve, você ativa muito mais áreas do cérebro do que quando você digita. Você grifar uma frase é muito mais eficaz do que você ficar só passando aquele marcador de texto. Então, tudo isso vai se constituindo nas suas memórias e vai fortalecendo o seu estudo. A gente estuda através de repetição de estudos, fica lendo, 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 lendo. Mas aí, a sua mente, a sua memória, ela precisa que você esteja atento e concentrado para que você possa absorver aquilo da forma melhor. Então, se você tem esse tipo de tecnologia aliada a você, que vai lhe fornecer informações que vão permitir que você tenha mais tempo, mais um tempo de qualidade, isso é favorável. Sem falar no fato de que a nossa capacidade de exercitar o cérebro, vamos chamar então de ginástica para o cérebro, ela vem ocorrendo ao longo da nossa existência, sem necessariamente ter tecnologia facilitando esse processo todo. E eu estou falando aqui de leitura, de escrita, de, enfim, qualquer atividade que você possa vir a fazer para estimular exatamente a criatividade do cérebro, né, Daniel? Isso, o nosso cérebro ele tem uma capacidade que é a neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro se adaptar aos novos ambientes. Então, a pessoa, a pessoa mesmo, a pessoa idosa, ela pode aprender o que ela quiser em qualquer época da vida. Ela está, ah, tem uns 70 anos, eu quero aprender a tocar um instrumento, você vai lá e você aprende, você se dedica e você aprende. Então, essa capacidade que o nosso cérebro tem da adaptação é que é extraordinária. Então, aqui na nossa escola a gente tem alunos de 6 anos e a mais idosa tem 88 e todo mundo aprende e se diverte e se encanta porque você precisa estimular o seu cérebro trazendo essas novidades e a pessoa se encanta. Então, quando você descobre o novo mundo da educação porque o mundo da educação é fantástico, extraordinário. Então, existem milhares de oportunidades de aprendizagem e a gente, nosso cérebro, ele precisa, ele tem sede de aprendizagem. Só que a gente precisa dizer assim, vamos lá, vamos fazer isso, senão ele vai ficar ditado lá na rede e não vai querer fazer nada porque é muito cômodo. Quando a criança tem alguma dificuldade em alguma matéria, por exemplo, não sou bom nisso. Então, essa é a primeira resposta que o cérebro dá para ele ficar naquela zona de conforto. Só que não é bom isso, a gente precisa fazer o exercício cognitivo, a gente tirar ele da zona de conforto, a gente precisa estimular de uma forma correta. Toda vez que a gente faz isso, a gente cria novas conexões. Quanto mais conexões, sinápticas nós tivermos, a gente tem um raciocínio mais encadeado, a gente tem uma capacidade de evocação da memória, que a memória é aquisição, formação, retenção e evocação de informações, dados, sensações, cheiros, imagens. Então, quanto mais robusta for a nossa reserva cognitiva, quanto mais conexões cerebrais nós tivermos, a gente tem uma capacidade maior de evocação dessas memórias. E nós somos, não aquilo que a gente viveu, como disse Gabriel Garcia Marques, nós somos aquilo que nós nos lembramos e como nos lembramos para contar, essa é a nossa vida. É assim que a gente tem essa percepção da memória, nós somos o que nós nos lembramos. Maravilha, é isso aí. E não perder o contato com a natureza também, não é tão importante? Pisar na areia, pisar no chão. Exato, subir numa árvore. Subir numa árvore. Essas são memórias afetivas que vão levar para a vida toda. Uma criança não vai se lembrar da primeira vez que ela fez uma conta lá no Instagram. Ela não vai se lembrar disso, mas ela nunca vai esquecer um dia que passou, foi num parque e pela primeira vez ela andou num balanço, foi o avô que empurrou, foi a avó que fez isso. O cheiro de um bolo foi feito pela avó, a comidinha da avó, cheirinho da sopa da avó. Isso também nunca vai esquecer. Daniel, muito obrigado. Daniel Barreto, empresário, especialista em ginástica para o cérebro, sucesso para você, bom dia e até uma próxima então. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Um abraço.